É de sonho de pó, o destino de um só, Feito eu perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira e de ló, Dessa vida cumprida a só. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, Meus irmãos perderam-se na vida, a custa de aventuras. Descansei, joguei, investi, desisti, Se a sorte, não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de Roma e em prece, paz dos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar, Só queria mostrar, meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, Alguém. Eu não sei rezar, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, Precisa social e fundo o trem da minha vida.